Mais uma vez, não posso ter medo de amar Eu sou do seu, seu corpo sobre o meu Você é o mesmo sojo de fecho, explode o desejo Eu quero te prender, até o amanhecer Nunca mais te deixar embora, não é só o amor da fora Eu sou do seu, seu corpo sobre o meu Você é o mesmo sojo de fecho, explode o desejo Eu quero te prender Eu quero te prender, até o amanhecer Com o meu amor de jovem embora, não é só o amor da fora Obrigado pelo carinho Eu quero te prender, até o amanhecer Eu quero te prender, até o amanhecer